Somos 7 bilhões de pessoas neste planeta. Não importa se você é um monge budista no Nepal, uma top model alemã ou um camelô carioca. Estamos todos conectados por no máximo 6 links. Episódio de hoje, de Felipe Neto a Jason Bieber. Felipe Neto. Eu já matei pessoas, Bela. Não importa. Eu já quis matar você. Eu confio em você. Esse carioca de apenas 25 anos ficou famoso por seus vídeos no YouTube, em que critica acidamente comportamentos, filmes, livros e personalidades em geral, gerando o ódio de uns e a idolatria de outros. Mas mesmo não sendo uma unanimidade entre o público, seu trabalho cresceu de tal forma que ele acabou montando sua própria produtora e também uma network que reúne outras centenas de canais. Seu sucesso no mundo virtual acabou despertando também muito interesse de TVs. E ele chegou a ter um quadro num famoso programa de esportes e também programas próprios no Multishow. Virou garoto propaganda e em uma delas chamou atenção por ter que contracenar com diversos outros atores. E entre eles, um de seus desafetos. Seu quase xará, Felipe Galvão, o Fiuk. Filho do cantor Fabio Jr., Fiuk foi protagonista de uma discussão via Twitter com um vlogueiro, após a publicação de um vídeo onde o cantor era acusado de iludir suas fãs pré-adolescentes. Ato que foi apelidado de Fiukar. Mas o bafafá parece não ter sido tão grave e o bom senso parece ter reinado durante as gravações do comercial. Fiuk seguiu os passos de seu pai na carreira artística. Atuou em novelas e gravou álbuns. Fez a fama com canções como... Ou também a inesquecível... Bom... É conhecido por ser irmão da gatíssima Cleo Pires. Atriz essa que já desfilou sua beleza no ícone em revistas, na TV e no cinema. E que estreou no mundo das novelas em América, de 2005. Sua história abordava o mundo dos peões e rodeios, o que incluía as Marias Breteiras. Uma delas era Detinha, interpretada pela atriz Samara Felipo. Que na vida real, não conseguiu laçar um peão, mas sim um jogador de basquete. Seu marido, Leandro Barbosa, o Leandrinho. Este paulistano que começou a jogar no Palmeiras, atualmente é um dos poucos brasileiros que joga na NBA. Principal liga de basquete do mundo. Onde defende o Washington Wizards. Já passou por quatro times na liga. Tendo começado no Phoenix Suns. Onde atuou ao lado de nada menos que Shaquille O'Neal. Com seus 2 metros e 13 de altura, Shaquille foi um verdadeiro monstro nas quadras. Acumulou quatro títulos de campeão na NBA. Um mundial pelos Estados Unidos em 94. Um ouro olímpico em 96. E diversos prêmios e recordes individuais. Afastou-se das quadras em 2011. Mas continua na mídia comentando jogos e apresentando programas onde mostra o seu lado showman. Famoso por gostar de atuar, dançar e cantar. O'Neal costumava desafiar outras celebridades em seu programa. O Shaq Versus. Em um episódio, dividiu a quadra, a pista de dança e até o palco com o pequeno príncipe da pop music. O Justin Bieber. E do lutinho canadense que alcançou as paradas de sucesso mundiais com apenas 16 anos. Virou uma verdadeira mania entre as meninas pré-adolescentes que se autodenominam Beliebers. E se caracterizam pela histeria e uma idolatração sem fim ao cantor. Até alguns meses atrás, ele tinha o videoclipe mais assistido no YouTube. E foi através de vídeos caseiros publicados nesse mesmo site. Que o então desconhecido Bieber começou a alavancar sua carreira. Talvez seja por isso que ele é tão adorado pelo brasileiro Felipe Neto. Se gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Sugira nos comentários quais pessoas você gostaria de ver no próximo 6 Links.